Chorando, 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 derramando lágrimas em profusão, não eram poucas. Não é como hoje em dia que você vê mulher crente em igreja que diz que está chorando, é só uma... Não tem uma lágrima descendo, essa aqui não faz ruído, mas as lágrimas alagam a cara dela, o peito dela é muita lágrima. Ela vem por detrás chorando e botou a cabeça sobre os pés de Jesus e as lágrimas caíam, 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 que ela molhava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, chorando, regava com lágrimas. E numa cena mais bonita ainda, ela pegou aquele cabelão jovem, que não é o caso desse velho aqui que não tem cabelo, mas aquele cabelão enorme, como o cabelo da minha mulher, como o cabelo das minhas filhas, aquele cabelão que deita para o lado e vai lá embaixo, ela molhava os pés dele, regava com suas lágrimas. Mas é uma cena muito linda, digna de Miguel Ângelo, como a pintura derramava, lavava os pés com lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Coisa mais maravilhosa, eu ouço a música, isso aqui é pura poesia, para a minha alma, para os meus sentidos. Ela enxugava com os seus cabelos, os pés dele, enquanto derramava em profusão as suas lágrimas e secava com os seus cabelos. e beijava-lhe os pés. Lágrimas, cabelo, beijos. Aqueles homens ali, imagina só, homens maldosos, homens perversos, tinham determinadas áreas em ereção. Se fosse com eles, meu Deus, era para sair correndo e ir para um lugar para alívio da ereção que aquilo iria produzir neles. Ela era uma mulher conhecida pela sensualidade, pela beleza, pela relacionalidade com os homens da cidade. Ela está ali agora derramando lágrimas, enxugando com o seu cabelo e beijando carinhosamente os pés de Jesus. Ela lava com lágrimas, enxuga com os seus cabelos e beija. E aquilo que é santo, 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 não é interpretado pelos homens do banquete como algo tão santo assim. Ao contrário, teve gente ali que disse, não, ele deve estar sentindo o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo aqui é excitamento. Ele só pode estar excitado, porque ninguém aguenta uma aproximação feminina dessa natureza rendida, prostrada, derramada, com a cara nos pés dele beijando, o dorso empinado e ali em beijos, lágrimas, cabelo solto, eles olhando aquilo tudo. E, enquanto isso, ela começou a pegar o vaso de alabastro e a derramar nos pés de Jesus, a passar o perfume oleoso nos pés dele. Aquele cheiro foi enchendo toda a casa, foi piorando a sensualidade para os que tinham a mente sensual e o coração cheio de expectação sexual, com olhares diferentes. Não tem nada que seja mais desgastante para religiosos, mais provocantes do que a manifestação da pureza humana, especialmente da pureza feminina, tratando tudo com elegância celestial. Os anjos olhando para aquilo com perplexidade, pareciam uma princesa ungindo os pés de Deus. Mas aqui, na casa do fariseu, o olhar era outro, a perversão interpretativa era completamente outra. O que, para Jesus, era um culto que cantava santo, 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 para os fariseus, era uma melodia de sensualidade sexual. Você veja como cada um é julgado e será julgado por aquilo que carrega no coração. O que não dá para você enxergar com seus olhos o coração do outro. Você mal consegue discernir o que em você brota como maldade pessoal e ainda se arvora a querer entender o que está acontecendo no coração de duas pessoas santas. Duas pessoas puras, aquele que recebe tudo isso e aquela que realiza tudo isso e que agora derrama um guento aos seus pés. Ao ver isto, essa cena, isto é isso tudo que eu descrevi. Extraordinário. Imagine num filme isso aqui. Quem suporta isso? Iria entrar para a história da sensualidade. Iria fazer com que o último tango em Paris, nos anos 60, virasse brincadeira de criança. De tamanha força humana e sensual. Ao ver isto, o fariseu não aguentou. Porque a religião não suporta o encontro humano visceral, sincero, desinibido, absolutamente carregado de uma devocionalidade que não cumpre liturgias pré-estabelecidas, especialmente pela programação religiosa. Ela vem e ao ver isto, o fariseu, que o convidar, outra vez aparece fariseu, a quarta vez, fariseu. O fariseu, ele não consegue não ser fariseu em momento algum, nem antes. É um convite de fariseu, na casa de fariseu, é um olhar de fariseu, é uma reação de fariseu. E a gente ainda vai ter outras alusões a isto. O cara não aparece como homem, ele só aparece como representante religioso. É gente que não é quem é, ela é a religião que ela pratica, é só isso. É isso que o evangelho está dizendo. Então, o fariseu, vendo isto, disse consigo mesmo, disse consigo mesmo, a gente só vai saber do que ele falou para ele mesmo, mais adiante, quando Jesus disser o que ele estava pensando. Disse consigo mesmo, se este homem aqui fosse de fato um profeta, se fosse como Elias, Eliseu, um profeta desses videntes, olha só, ele já está agora, além de que a mulher já está julgada, mas agora ele começou a julgar Jesus. Se fosse um profeta, não admitiria. Se fosse um profeta, ele dizia, levanta a mulher, põe-te no teu lugar, retira-te daqui, sai, esse não é um lugar, não é próprio, levanta-te. Assim reagiria um profeta, Elias, Elias, coitado, Elias não sabia ser tocado, Elias sabia descer fogo do céu, mas não sabia ser beijado, não sabia ser objeto de um carinho dessa natureza sem imaginar que estavam querendo infiltrar uma maldade de dominação sensual no coração dele, não. Mas ele vem com as figuras proféticas de Israel. Se esse aqui fosse de fato um profeta, disse o fariseu, saberia quem, quem e qual, quem e qual, quem é a identidade dela, qual é a qualidade moral dela, saberia quem e qual é a mulher, quem é ela e como é que ela é vista e interpretada por nós todos, que qualificação ela carrega, ele saberia se ele fosse profeta, quem e qual é esta mulher que lhe tocou, que lhe tocou. Aí ele diz, o fariseu, porque é pecadora. Que coisa mais linda. O cara julga Jesus e julga a mulher, mas foi uma lápide para ser guardada. saberia quem e qual é esta mulher, porque é pecadora. Porque Jesus se deixa tocar por pecadoras, por pecadores. Não há acepção de pessoas. E olhe só no prosseguimento, depois dessa entregação, porque isso é uma grande entregação. O cara, meu Deus, como todo bom fariseu, não aguenta e deixa transparecer pelo olhar. Desculpe a expressão, os mais sensíveis, pelo tesão encoberto de maquiagem farisaica. Mas o olhar, o julgamento, está tudo ali explícito para ver o que estava acontecendo no coração dele. Era uma outra cenografia. Essa aqui com Jesus é de uma beleza extraordinária, mas a cenografia do coração dele só tinha uma cama e uma mulher linda. E ele se sente incomodado pela beleza, pela cenografia, por tudo. Porque religiosos não conseguem lidar nem com a arte do quebrantamento, quanto mais com a liberdade de ser.